Yeah, 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 yeah Ah, ouvi você rimando Chega a me dar dó Tá ligado na rimumus É o melhor Toma Por hoje deu, rapaziada Ainda bem que essa foi a última batalha do dia Acho que eu mereço tirar uma sonequinha agora Ai, ai Bom dia Quanto tempo eu dormi Já amanheceu aqui no estúdio, mano Nossa, que dia lindo, rapaziada Eu acho que eu vou dar uma caminhada no parque Vambora Ai, ai Que belo dia pra fazer uma batalha de rap Uma notificação Que isso? O que? A batalha da Peppa Pig chegou a 100 milhões de views? Mas é claro, né, mano Graças a mim, o muçulmano Não graças àquela porca Óbvio, né O que você falou, muça? Ai, não acredito 100 milhões de pessoas me viram sendo humilhada na batalha E você fica aí comemorando Ai, não Agora eu quero uma revanche Só que dessa vez vai ser no seu mundo Como assim no meu mundo? Vem cá, seu barba de bote Eu sou a Peppa Pig Mas quem é você? Pera, é o muçulmano Que depois de oito anos Pra mim vai perder Depois de tanto tempo Olha quem apareceu Tudo invadido o meu mundo Só pra me zoar Agora sou eu Que entrei no seu Mais de 100 milhões de pessoas viram tu rima mal Perdeu no desenho Agora perde no mundo real Desde lá batalhei com vários Nem preciso ser analista Pra saber que de todas as batalhas do mundo A sua derrota é a mais vista Passou anos ainda com óculos falsificado E com o mesmo pano que até hoje nunca foi lavado A mesma barba, cima fraca Tua renda manda, eu sei Dessa vez eu ganho Porque tanto esse tem tanto Tem roma nesse beat, ponha Que é ganhar, cê sonha Cada vez você fica mais rosa De tanto passar vergonha Tá do mesmo jeito há anos Diferente de você Já era zoada na animação E agora ficou pior em 3D Mas ainda faço sucesso Ganho visualização Fiz história na internet E na televisão Já você não Então, para Te peço Nossa batalha bombou Por isso que tu fez sucesso Papara, Peppa Fica esperto e nem se aproxima Claro que nossa batalha bombou, pô O mundo inteiro viu te zoando na rima Teu desenho já fez sucesso Não faz mais que é ultrapassado No passado, que engraçado A moda agora é moça animado Nossa batalha fez sucesso Mas pra tu não foi tão bom assim Porque todo o dinheiro que ela rendeu Veio pra mim Sou um desenho infantil Mas cheguei fazendo insulto Porque eu preciso Eu gosto disso É muita dúvida A grana foi pra você Mas eu que fiz tudo sozinho Porca caloteira Agora vou quebrar esse cofrinho Queria revanche? Não tem chance Tá achando que arrasa, Peppa? Chega a hora de eu te mandar de volta pra casa Toma Volta aqui, Peppa O quê? Tu quer dizer que tudo aquilo foi um sonho? Baixa agora o novo item do Musso Humano Game Que coisa bizarra, mano Clica aqui na tela pra assistir essa outra batalha que tá muito louca Clica aqui embaixo pra ver eu jogando vários jogos E se inscreva no canal da dubladora que fez a voz da Peppa Pig É só clicar aqui do lado Até daqui a pouco Pum!